A gente vai trufando aqui com vocês E hoje está aqui, ó Ó a música Sai daí, eu tenho você pra ir tudo Ó Viu? Eu tô aqui no cubo do Correio, tá? Então é... Oi, gente João, João Você viu pedra, João Você tá falado, você é uma pedra, João Isso que você engoliu aí, nossa São isso agora, né, João? Oi, pedrado É um trabalho de lixer É um bundão João, é um bundão Trabalha de seu É, seu bundão Filma Filma Eu fico no parco, tá? Tá bom Faço amartes Viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que você vai com? Sai! Filma a piscina ali Calma aí, eu já vi que já filmei Vou filmar pra eles Calma aí 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 Olha lá Innovation Agosto O que é isso? 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 O que é isso?